recepção de Estado, nós temos propostas, nós temos o que fazer, antes de mexer no caráter social da Previdência, antes de desassistir quem mais precisa no momento que mais precisa. E eu não estou falando das propostas bizarras, eu estou falando da capitalização. Pois bem, nós defendemos a tributação de lucros e dividendos, acaba com a impossibilidade de cobrança de imposto de renda para lucros e dividendos. Isso gera, tem aqui o cálculo, viu, para facilitar o governo. 71 bilhões ano, 71 bilhões ano se tributarmos lucros e dividendos. Imposto sobre grandes fortunas, com alíquotas de 1 a 3% sobre o patrimônio acima de 10 milhões, a gente poderia gerar 37 bilhões ao Estado. Imposto sobre propriedade territorial rural, potencial arrecadatório de 17 bilhões. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Presta atenção, se é para combater privilégio, é esse o caminho de combate a privilégio. Não o trabalhador rural, 83% desse 1 trilhão, que não tem um estudo que comprove isso, vem do trabalhador de carteira assinado e precarizado. É esse o dinheiro que o Guedes quer. A gente está apontando um caminho que esse, sim, combate a privilégio, gera arrecadação, melhora a receita e garante o caráter social da Previdência. É disso que a gente está falando. Tem mais. Você pode fazer uma revisão das extensões fiscais. como é que você pode ter empresas que são devedoras do Estado, empresas devedoras do Estado recebendo isenção fiscal? Sem nenhuma política de geração de emprego como contrapartida, deputada Maria do Rosário. Não há nenhuma contrapartida de geração de emprego. Isenção fiscal foi isso que faliu o Rio de Janeiro. Além da quadrilha do PMDB foi isso que faliu o Rio de Janeiro. Foi isenção fiscal, com seus aliados. Combate a sonegação de impostos e 570 bilhões. Se a gente combater, criar uma política de combate a sonegação de impostos, 570 bilhões. A rescisão de imposto de isenção fiscal, 300 bilhões. Enfim, o que está colocado é a necessidade de fazer com que essa economia, ela possa ser uma economia geradora de empregos. Ela possa ser uma economia produtiva. Essa é uma disputa política, uma escolha de sociedade. Nós vamos querer um país especulativo. Nós vamos querer é um país do capitalismo especulativo irresponsável. Quem governa para papéis não se preocupa com pessoas. Essa é a questão central. Quem governa para lucro de papel e de informação não governa para pessoas. O que está em jogo é qual é o modelo de país, qual é o modelo de economia, qual é o modelo de desenvolvimento. É isso que está em jogo. Querer acabar com o caráter social da Previdência é um projeto de sociedade. E é essa disputa que a gente vai fazer até o fim aqui. E a gente vai votar não a reforma da Previdência.